Era uma vez um menino solitário que era ignorado pelas pessoas à sua volta. Em vez de amigos normais, este menino cresceu gostando de monstros e de cachorros. E assim começa o livro O Estranho Mundo de Tim Burton, escrito pelo autor Paul Hood, da editora Leia. Mais que um cineasta, Tim Burton é um verdadeiro artesão de universos, criador de um imaginário bastante peculiar, que mistura sonho e horror, humor e melancolia, cores e sombras. Seu estilo se tornou marca registrada rapidamente, identificado tanto pelos cenários góticos quanto pelos personagens fora do padrão de Hollywood. Meu nome é Adreisa, eu sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá E o nosso encontro de leitores de hoje é sobre o cineasta Tim Burton e a sua fantástica obra. Vamos lá? O que esperar de um menino solitário que cresceu ignorado pelas pessoas à sua volta, tendo como amigos cachorros e monstros da televisão? Bom, se você der uma câmera para ele aos 13 anos de idade, pode ser que ele venha a se tornar um dos diretores mais criativos e bem-sucedidos do cinema mundial. Tim Burton nasceu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 25 de agosto de 1958. Ele cresceu no subúrbio de Hollywood, foi uma criança alienada. Burton adorava desenhos animados e filmes de monstros. E esse gosto se transformou em um amor por trutos e pelo grotesco, preferências que mais tarde seriam expressadas em seus próprios desenhos. Ele foi um adolescente hiperativo que reinterpretava tudo o que via. E como seus pais, aparentemente super normais, ficavam confusos e pouco conversavam com um filho desajustado, o jovem se refugiou no mundo da imaginação e para ele o universo grotesco era um grande conforto. Com uma criatividade exuberante, Tim Burton criou um mundo de sonhos sombrios e pesadelos coloridos. Mundo este que podemos experimentar assistindo aos seus filmes. Filmes clássicos de monstros em preto e branco, ficção científica dos anos 1950, desenhos animados que passavam aos sábados de manhã, contos de fadas em animação, filmes de terror. Burton bebeu em todas essas fontes quando era criança e adolescente. E foi assim que a sua estética gótico infantil começou a se formar. E foi a partir destas fontes também que apenas aos 13 anos ele começou a fazer curtas-metragens em Super 8. Fez três diferentes curtas e após frequentar o Instituto de Artes da Califórnia, fez um curta animado que chamou a atenção da Disney. E assim começaria a sua vida profissional. Criado muito perto dos estúdios Disney, Burton, apesar de ter ridicularizado o nome da companhia algumas vezes, foi lá que começou a sua carreira. E onde trabalhou vários anos que, apesar de frustrantes, deram início à evolução gradual da sua estética de desenhos animados góticos, reconhecida mais tarde como dotada de um estilo único. A Disneylândia de Burton tem a atmosfera da mansão mal-assombrada do parque, com seus fantasmas zombeteiros e brincalhoques, juntamente com a Floresta da Branca de Neve, onde mulheres bonitas se transformam em velhas caducas e os medos de crianças se refletem em árvores sombrias e retorcidas. Burton diz que procura transformar o mau gosto em bom gosto. Em sua obra, os arquétipos dos monstros universais de sua juventude, como o monstro de Frankenstein, Conde Drácula e Lobisomem, não foram transformados em assassinos em séries sobrenaturais e destrutíveis em filmes de terror lançados depois dos anos 1970. Em vez disso, na cidade de brinquedo gótica de Burton, Frankstein, por exemplo, se transforma no adorável cachorro da família, trazido de volta do mundo dos mortos. Muitos personagens animados criados por Tim Burton acabam revelando a própria alma do cineasta, mostrada através de uma fantasia bizarra e muita maquiagem. Como ele mesmo diz, quando você se fantasia, pode deixar algo bizarro sair junto. Isso remete ao teatro original. São tudo máscaras. E assim os trabalhos de Burton seguiram com seu caricaturismo macabro. Ele foi criando seu próprio nicho de juventude gótica, reconciliando a poesia do terror barato e a ficção científica com a tragédia silenciosa das aspirações humanas, onde equilibra senso de humor e melancolia, onde o sombrio e o frívolo caminham de mãos dadas. Com Tim Burton ao caminho dos 60 anos, sua adolescência criativa deve provar que é tão divertida quanto foi a sua infância. Segundo ele, a loucura de uma pessoa, muitas vezes, é a realidade de outras. Ele fez seu primeiro curta-metragem em 1971 e desde então não parou mais. São mais de 30 filmes em que Burton dirigiu ou produziu. Filmes como Os Fantasmas Se Divertem, Batman, Edward Mãos de Tesoura, Ed Wood, O Planeta dos Macacos, A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver, Alice no País das Maravilhas, Sweeney Todd, Grandes Olhos e Dumbo, São apenas alguns dos filmes que fazem parte do seu vasto currículo. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Tim Burton, eu indico aqui para vocês o livro O Estranho Mundo de Tim Burton de Paul Wood, da editora Leia. Este livro tem na biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, assim também como tem o livro O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, que é uma coletânea de 23 poemas curtos e tristes, com ilustrações marcadas pelo expressionismo afetivo estranho dos seus rabiscos. Este livro conta a história de um garoto meio molusco, que nasceu assim porque os pais comeram frutos do mar na lua de mel. Esses dois livros, então, tem na biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. E fica aí a dica para que vocês conheçam mais sobre esse artista tão incrível. Por hoje é só. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada e até uma próxima.